Fala, tropa! Quer um petição desse aqui na tua casa? Link na descrição, ó! E vral! E aí, vamos falar disso. São Paulo, como você explicou, você bate no PSG, volta. Aí tu vai pro São Paulo, mano. E tem muitos torcedores de São Paulo aqui no chat, inclusive nosso amigo Thiago Maroto, que mandou o superchat. Já a gente leu o superchat dele aqui. Aí tu já começa, que é... Mandaram aqui a linha do São Paulo, cara. KK, você, Luiz Chabiano, o primeiro cara que me recebeu lá foi o Mito, né? Porra, o presidente. Tem que pedir a bênção do homem, né? Rogério Senna. O cara... O que eu aprendi com o Rogério Senna, como atleta, uma coisa... Que exemplo que aquele cara é de profissional, cara. É mesmo? Que exemplo, assim, de tu jogar mal, mas tudo que o Rogério Senna fazia, ele era o capitão, ele sempre fazia com o aval do treinador. Pra cobrar jogadores, até porque também, pô, eu cheguei do Flamengo, né? Moral. É, moral. Paris Saint-Germain, Luiz Fabiano veio da Europa, França, que tinha... Ele não tava nem aí, cara. Se a gente não jogasse bem, ele vinha mesmo, no meio do campo, ele chamava no individual ou naquela apresentação ali de grupo com o treinador, mas ele sempre... Nunca ele tomou a frente do treinador pra querer ser mais do treinador. Ele sempre com o aval do treinador, mas liderança de capitão, né, cara? E esse é por isso que eu falo. Ele falava tudo olho no olho. E aquilo ali me fez evoluir muito como atleta, como pessoa. Como mais fosse um recado assim, porra, esse cara vai ficar bolado comigo, mas é o que eu acho eu falar com ele. Nós perdemos um jogo, nós perdemos um jogo contra o... contra o Treze na Copa do Brasil em 2002, de 1x0 lá na Paraíba. Aí foi pro... Fomos pro hotel lá, cara. Esse cara... O treinador chama o Nelsinho, o Batista chamou ele, conversou com ele lá. Daqui a pouco o Nelsinho falou, deu a palavra pra ele, meu irmão. Pô, que ele falou pra gente. Todo mundo aqui, cabeça baixa, quietinho. E amanhã, pô, vamos treinar, temos que melhorar. Treinamos lá mesmo na Paraíba, nove horas... Cancelaram o voo que era de manhã, passaram pra tarde pra gente treinar. Treinar de manhã, pra gente melhorar, porque tinha que melhorar, pra correr... Tipo, não tinha essa de recuperação, não. Treinar pra melhorar, pra ganhar o próximo jogo. Porque aqui no São Paulo é cobrança, tem que ganhar sempre. Tipo assim, é inadmissível a gente... Não desrespeitando o Treze, que tinha um time muito forte. Sim. Mas a gente fez um jogo realmente muito abaixo, entendeu? Fez um jogo muito abaixo. E naquela época, era um time... Pô, o time do Treze lá lotado, um time muito bom. O Treze tinha um jogador chamado Valpilar, que cruzava a bola de letra. Caraca! Aquela lenda lá na Paraíba também. E aí, enfim, cara. Mas assim, eu tô dando o exemplo do Treze, porque o Rogério Senna, vem na minha cabeça aqui, ele era um líder muito positivo. Ele realmente era um capitão. Não era só aquele cara que tirava o Paroímpa, né? O Caro Coroa. Ele realmente ajudava o treinador ali na parte tática, na gestão, entendeu? Ele fazia cada um de nós crescer. Aí tu... Ajudava. Jogou com vários bateleiros de falta fodas, assim, né? Um deles, o Pet, tudo mais. O cara é goleiro, irmão. Ele tinha o mesmo nível, assim mesmo, dos caras de linha, assim, dos picas que tu... É, ele era muito decisivo, né? Ele era muito decisivo. Assim, um momento... Pra bater falta, assim. Ah, pra bater falta? É. Ah, pra bater falta, ele era... Cara... Igual os jogadores meio-arum-pico. É mais, pô. São Paulo era o melhor de parar. Ele era o melhor. No Brasil, era, vamos lá, 2002, Marcelinho, não sei se tava no Brasil aqui, mas era o Rogério... O Pet? Não sei se o Pet tava aqui, mas o Pobério era o melhor que tinha naquela época. Sim. Entendeu? E a gente tinha, realmente, também, a estratégia de sofrer falta na entrada da área pro Rogério. Tinha, né? Várias, pô. Várias vezes, pô. Pra resolver o nosso problema. 1x0. Gol de falta do Rogério. A gente tinha jogado ensaiado com o Rogério batendo falta, cara. Como é que faz? A gente tinha uma estrutura toda montada pra defender, né? Quando o Rogério ia bater com o cara, ficava na época... Hoje não, mas o cara ficava lá dentro do gol mesmo ali, já na linha da grande área. E o Rogério, perto da área, ele ameaçava bater pro gol e era uma bola cavada, ou fazia uma... Caralho, jogada, jogada, ensaiada. Caralho, jogada, jogada, ensaiada. Poxa, era assim... A gente tinha uma situação de... A gente tinha uma situação também, Bruno, que era mortal. No Murumbi, então, escanteio pro adversário. O Rogério, quando pegava a bola, o França, ele ficava centralizado ali no meio de campo, naquele corredor central ali. Fazia uma diagonal de dentro pra fora e uma bola rápida do Rogério. Mas a bola era tão perfeita, ela caía já na situação do França no 1x1, quase na cara a cara do goleiro. Caralho. E os caras falavam, pô, é igual a situação hoje do Flamengo ter uma jogada com o Gabigol. Que ele vem pela direita, ataca pra dentro e acha uma bola cavada lá no segundo palco com o Bruno Henrique. Todo mundo sabe que vai fazer aquilo ali, mas ninguém consegue marcar, cara. É, porque... A gente era a mesma situação e a situação do Rogério, cara. Era uma coisa muito treinada também. Quando ele pegava, era automático. Já era um gatilho. França, tipo assim... Já sonava. A batida de pé... Mas o que ele treinava, o Rogério? Não era, tipo assim, treinava ali na véspera do jogo bola parada e fazia no jogo não, Bruno. Ele acabava o treino, ele ficava lá com o preparador de goleiro, batia ali 50 bolas, ele saía, aí pegava um cara mais que não jogava, um garoto sub-20, só pra fazer o movimento e... Tuf, tuf, tuf. É. Cara, assim, aí chegava no jogo e não tinha como dar errado. Acaba com a perfeição no movimento. Traumatizada, tava tudo traumatizado na mente dele ali, cara. Dá pra dizer também assim, tipo, hoje você vê, goleiro linha, goleiro linha, líbero ali, o goleiro que joga com o pé. Rogério, hoje, hoje, Júlio César, Rogério Senni, essa saída de três, né, que a gente gosta de fazer hoje, eu fiz muito no Maricá, mas eu fiz com um lateral, segurava um lateral direito. Tu poderia muito bem fazer, o Sampaoli tentou implementar essa ideia com o Matheus, né? É. Sampaoli com o Rogério Senni ia botar um jogo de volante. Com o Rogério Senni ali, tu poderia, pô, sair de três tranquilamente com os dois zagueiros, e o Rogério sendo, o Rogério e o Júlio César também com os pés tranquilos. Absurdo, pô, tranquilo, tranquilo e, pô, ele botava o Santos e poderia, ó, andar e andando que os caras, eles não iriam ao passe. Porque os zagueiros podem ter, mas os caras, o Rogério e o Júlio César, ela é, tecnicamente, o refino técnico deles era absurdo, entendeu? Galera, fala hoje que é uma revolução, né? Ah, não, tem goleiro que joga um pé agora, pô, você tá falando dois caras que jogaram pra trás. É, exatamente. Eles jogavam com, só que eles não foram otimizados, assim, não souberam aperfeiçoar o que eles tinham de bom na fase de construção ali. Ah, sim. Entendeu? Tanto que depois veio o Noia na Copa de 2014 e começou a ser o Líbero, praticamente. Isso. A Alemanha com a linha lá em cima e o Noia, aquela bola que vinha longa, ele vinha, ele não dava o chutão, ele vinha, dominava, tocava pro cara de novo pra começar a construção de novo, entendeu? Então, o Rogério, o Júlio César, como eu te falei, se ficar na mão hoje, o futebol atual, até que hoje, tu pode, vamos dar saída de três, essa primeira fase de construção dos zagueiros já poderiam entrar na área ali, poxa, esses caras iam brincar, cara. Tchau. 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 Tchau.